Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Tudo que está gratuito pra vocês aproveitarem agora, tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Tanto jogos aí gratuitos, né, pra sempre ou por tempo limitado. Tem jogo também daquele jeitinho que vocês sabem muito bem. E também presente aí pra vocês aproveitarem agora. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto o assunto. Bora lá! E rapidinho, galera, aproveitei o kit gamer da Playstation que já está a menos de 15% da ação. Rapidinho aí pra vocês aproveitarem. Apenas 3 centavinhos pela cota promocional. Vocês podem ganhar o Playstation 5 aí, mais o kit aí completo, né, com o Playstation VR 2, mais um Pulse 3D, mais um controle adicional ou 6K no Pix. 6 mil no Pix, galera. E além de tudo, tem bilhete premiado aí agora de 500 reais. Então aproveite aí agora, além de ganhar bilhete premiado, você ganha também o 6 mil no Pix ou também o kit gamer. Aproveite agora o primeiro link na descrição. E primeira coisa aqui, galera, é jogo gratuito e pra sempre. Tanto no Playstation 4 e Playstation 5 pra vocês aproveitarem agora. Tinha mostrado esse jogo ontem de ontem, né, liberado em novo jogo gratuito. Foi liberado, né, no jogo novo, né, no jogo novo sempre na faixa, dia 29. Então ontem de ontem aí foi liberado esse jogo que é o Snoker Blitz. Apesar que ele é muito parecido com outro jogo de Sinuca que também já esteve gratuito pra sempre. Esse aqui também você pode desafiar seus amigos, participar de torneios de Sinuca e enfrentar outros jogadores. Tempo Real. Joga Sinuca com física ultra realista, graças a tirar o fôlego de Virtus aí mais do que nunca aí na vida real. Esse jogo, né, novo jogo aí de Sinuca pra você que gosta de jogo de Sinuca. Tá aí o Snoker Blitz 100% na faixa, tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Deixando bem claro, vou deixar todos os links, né, mencionados aí na descrição pra ficar mais fácil. Esse aqui, galera, somente no Playstation 5 está completo, mas não está pra sempre. Isso aqui você pode jogar durante esse final de semana, hoje e amanhã que vocês podem aproveitar, só baixar aí agora. E esse jogo é o Age of Water e é um jogo que você explora o mundo aí ao teu próprio ritmo, né, um jogo de... de... né, que você vai descobrir novas povoações e conhece também os seus habitantes aí em navios, né, compra tarefas, procura e extrai recursos valiosos aí do fundo do mar, ganha dinheiro com comércio ou simplesmente vende artefatos que quando tiver uma ideia de como este mundo funciona, constrói a tua própria base. Então tem vários barcos aí, vários navios que você pode aproveitar e esse jogo aí está na faixa e completo pra vocês jogarem este final de semana, um jogo que eu não conhecia. E se você também não conhecia, pode jogar aí agora, só baixar e jogar. Esse aqui, galera, você pode baixar aí antecipadamente, que é o Call of Duty Black Cup 6. Essa beta aberta, galera, beta aberta de multijogador e vai ser liberado pra todo mundo dia 6 a dia 9 de setembro. Então você vai poder experimentar, né, a beta aberta do Call of Duty, como eu falei, você pode baixar aí agora. Vai poder explorar aí uma série de mapas principais, 6 contra 6, de ataques inéditos, que vai chegar aí totalmente no lançamento. Experimentar novas armas e acessórios, além de um armeiro e sistema de acessórios renovado para começar aí a pensar no armamento ideal. Então você pode, como eu falei, pode baixar aí agora, galera. Aproveite, baixe agora tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Essa beta aberta que vai ser liberada dia 6 e até dia 9 pra todos poderem aproveitar. Esse aqui, galera, jogo daquele jeito que vocês sabem muito bem. 100% gratuito, mas tem um detalhezinho. Primeiro falando desse, então tem dois jogos, né, daquele jeitinho lá, que vocês sabem muito bem, que eu nem posso falar aqui, que é o Minecraft. Esse Minecraft, galera, tá completo através da demonstração, mas essa demonstração vocês têm que criar a conta japonesa. Esse jeito de pegar esse jogo por completo, tava disponível há algum tempo atrás, ficou disponível novamente aí agora, pra quem fizer a conta japonesa, ou se você tem a conta japonesa, ou se você ainda não criou, ou quer pegar aí, né, esse jogo fazendo, criando, aí vocês podem aproveitar. Aí agora, ainda tá disponível, né, até então, hoje é dia 31, no dia que eu mostrei, né, dia 29, no dia 29, não, dia 27, 28, alguma coisa assim, tava disponível, mas eu acho que ainda tá funcionando. Então, peguei Minecraft pela versão de demonstração pela conta japonesa. Infelizmente, galera, tem a demonstração na conta brasileira, mas não disponível aí, completo. Agora, esse daqui, somente no PlayStation 4, daqui na conta brasileira, normal, galera. O Far Cry 6 pela versão trial. Como se fosse a demonstração nessa versão trial aí, que é como se fosse um teste mesmo, você pode pegar o jogo 100% na faixa. É muito simples de fazer aqui, eu falando, vai conseguir tranquilamente. Vou deixar também na descrição essa versão trial e não tem segredo nenhum. Vai deixar o seu HD cheio do seu PlayStation 4, vai baixar essa versão trial, baixou a versão trial, vai tá a mensagem ali de HD cheio, vai desativar a internet, desativou a internet, vai tentar baixar aí a versão trial novamente. Na hora que baixar, vai tá carregando ali 1%, depois desativa a internet, desocupa também o espaço ali do seu HD, desocupou o espaço, aí você vai baixar, vai tá os 39 GB ali. E o jogo, dando os 39 GB, o jogo vai estar completo, galera. Completo. E além de tudo, recebendo troféu, e como era legendado, hoje está dublado. E um detalhe, não pode atualizar. Mas caso você atualize o jogo aí sem querer, só repetir o processo, que não tem segredo nenhum. Então, esses dois jogos aí, né, daquele jeitinho lá, Minecraft e Far Cry 6. Vocês podem ter aí agora. Far Cry 6, isso aqui, galera, somente no PlayStation 4, o outro, o Minecraft, né, vai fazer tanto o PlayStation 4, o PlayStation 5 com a conta japonesa, pela demonstração. E esse presente, então, que vai ficar disponível somente até mês que vem, pra aproveitar, que é a parceria aí da Apple TV com a PlayStation. Então, você fazendo aí, registrando, né, o Apple TV no seu PlayStation 4, o PlayStation 5, você tem direito a três meses de assinatura da Apple TV na faixa de filmes e séries. Parece até brincadeira, mas é isso mesmo, galera. Então, até dia 22, dia 31, amanhã já é o mês de setembro, aqui, ó, como está aqui, e você tem até 22 dias pra vocês aproveitarem isso. bem bacana pra vocês que vão ficar em casa aí, final de semana, ou na sua folga, acho ideal, porque é um serviço ali que está incluindo vários filmes bacanas, séries bacanas, então, aproveite aí, muito simples, aqui está falando, ó, ponte aplicativo aí pro TV no seu PlayStation 4 ou PlayStation 5, baixou, crie sua conta ID, se você não tiver, e desfrute aí de três meses totalmente gratuitos, tanto filmes e séries. Então, bem bacana aí, aproveite se você não aproveitou. E é isso, galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e fui!